E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou mostrar pra vocês o primeiro projeto do nosso canal, é um Voyage 4 Portas, ele não tem a frente, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, os meninos já estão colocando em cima do guincho, é um Voyage 4 Portas, ele vai ser um projeto exclusivo aí do canal, ele vai ser todo originalzinho por fora, mas por dentro vai ser só a maldade, ele não tem a frente, Qual é o nome aí, pô? Não, pô, não bota pneu não, fala aí o nome aí, fala o nome aí, só vai sair a pô, que diabos é isso aqui, onde, pô? É elétrica, é prestação, pô, tu pagou só a metade da bichada e vai ser devagar, tu pagou o mês, é fiado, pô! A gente vai fazer propaganda do canal dele, do teu guincho, e lá senta aí, pô. Bom, o carro é esse, pô, de lata, de resto, ele não tem mais nada pra fazer. Ei, eu vou soltar o freio de mão aí, cara. Pera aí, eu vou soltar aqui, calma aí, eu vou soltar o freio de mão. Aí! Vê se soltou aí. Aí, ó, porque aí tem a função daima é massa, só o resto da talca do chico dele. Pega aí, Lucas. Tá gravando? Tá gravando. Menos uma jaca, na vizinha. Menos uma jaca. Menos uma jaca. Mas o cara fala que o bicho que carrega esse carro aí vai enganar, ó. E aí, pô? Tá arrastando a suave Cadê o pneu que tava aí, pô? É esse, pô É esse, pô É esse, pô Olha o pneu Olha o pneu E a suave vai fazer, calai A suave A suave tá se levando a suave Se inscreve no canal aí Que vai ter muito conteúdo envolvendo esse carro aqui Deixa seu like também É o quê? É, pô Olha os direitos autorais do YouTube aí, pô Vou pegar strike Eu vou botar é tudo Os caras até apelidaram o carro já, ó Pera aí Qual é o nome aí? Rula sem cabeça Vai cair não, mano? Será? Tem que amarrar a frente lá, ó Qualquer coisa que preste é a traseira Se deixar cair no guia É, galera Aqui 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 se inicia uma história E põe história nisso, hein, mano Olha aí, já tá aí, ó Race, ó Race já, ó Alívio de peso, né? Alívio de peso Uma história de raiva De boa, né? Você quer da longarina? Não A longarina? Olha ali Isso daí é o carrinho do Lucas Isso daí é o carrinho do Lucas Caralho Esse daqui é o vulgo metal É o ferrugem Esse daqui é o do parceiro Augusto da Lartvision Esse daqui é o do meu brother Esse sim, um GTS Vai ficar turbo também Tem esse aqui Que é o vulgo puro malte Né? Não é puro malte esse daqui, Andrei? É Duplo malte Aqui é Brahma, porra E tem o chefe da casa Que é esse daqui, ó Esse daqui é o carro do Alex Golzinho brabo aí, mano É doido Bom, acompanha aí Se inscreve no canal E deixa seu like Aqui não tem carro bruto não, porra Hã? Tem carro manco Manco, é? Aqui ninguém anda, porra É, tô vendo aí, ó Aqui ninguém anda, né, porra É, o carrinho tá entregue aqui na Onde ele vai ser feito A lanternagem dele Pra colocar a frente Já tô tirando as coisas Que tava aqui dentro do carro A oficina do brother Fica aqui na carrospedida de melo Do lado da Socal Vai aplicar, viu, galera? Vai ser aqui onde o Voyaginho vai ficar com a frente nova dele O parceiro Jordan aí Vai fazer o trabalho no carro E é isso, mano Se inscreve no canal Deixa seu like Vai ter muito conteúdo do carro aí vindo Beleza? Valeu Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri